É na rima da que eu vou É na rima da que eu vou, é na rima da que eu vou, meu amor, eu vou Amor quando bate fica, contado na emoção Na ilha da Martinica, no Iraque ou no Japão Amor verdadeiro estica as cordas do coração Amor verdadeiro estica as cordas do coração É na rima da que eu vou, é na rima da que eu vou É na rima da que eu vou, meu amor, eu vou Amanhece teu olhar A luz que ilumina o dia Nem vejo o tempo passar Porque tudo é poesia Um arco-íris no mar diria Viver é filosofia Amar é filosofia Saber é filosofia Querer é filosofia Sentir é filosofia Crescer é filosofia Viver é filosofia Beber é filosofia Tigu 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 tigidão Ai ai tiguididão Ai ai tiguididão Ai ai tiguididão Ai, ai, que te gui de dom É na rimada que eu vou É na rimada que eu vou É na rimada que eu vou Meu amor, eu vou É na rimada que eu vou É na rima da que eu vou, é na rima da que eu vou, meu amor